O opositor russo apela ao Ocidente para ajudar a Ucrânia na luta contra a Rússia. Uma semana após a sua libertação no âmbito de um acordo de troca de prisioneiros entre a Rússia e os países ocidentais, Elia Yashin, ativista da oposição russa, encontrou-se com os seus apoiantes em Berlim. Agora em liberdade e depois de oito anos e meio de prisão por se ter manifestado contra a invasão russa, Yashin quer continuar o seu trabalho. Yashin trabalhou e foi amigo próximo do líder da oposição russa Navalny, que morreu preso na Sibéria em fevereiro. Muitos questionam se Yashin poderá vir a ser o novo líder da oposição. Enquanto esteve na prisão, Yashin recebeu mais de 30 mil cartas e encorajou os seus apoiantes a escreverem aos ativistas que ainda estão presos na Rússia. A oposição russa, Elia Yashin, agradeceu-se em Berlim por sua libertação do município russa. O memorial de direitos de direitos do município tem mais de 1.000 municípios de municípios em Rússia. Agora está a medo de que ainda mais pessoas serão desfavados. O ministro Justiça, Marco Buschmann, se tornou-se eindringente para uma reina para Rússia. Kindela Resnick aus Berlin, für eure News. Transcrição e Legendas Pedro Negri